Beleza? Eu sou o Carlos Campos do canal Real Carro Dicas Automotivas Se liga que essa aqui é mais uma dica pra vocês Ó, atenção você que é dono do carro, você que é entusiasta Ou que já pegou algum reparador, que já pegou algum defeito desse aqui Então se liga que é importante, viu galera Crossfox, você pega um crossfox, o carro não liga, não dá partida Você dá na chave e não pega nada Você vê que a bomba de combustível tá funcionando normalmente E não pega O que que pode ser? O que que acontece? Aqui ó, desfeita esse aqui ó Se liga a chave, não acende nada no painel Nada Bomba de combustível, nada também Aí o cliente saiu com o carro, resolveu o problema dele E posteriormente ele foi dar partida e não pegava Aconteceu isso aqui galera ó Não acendia o painel de jeito nenhum E o carro não dava partida Porém um fato curioso A gente ouvia o barulho da bomba de combustível Entendeu? Ou seja, tava acionando a bomba de combustível Só que você dava partida Cadê? Nada pai Não dava partida Então, a gente verificou Inclusive acabei de fazer esse diagnóstico E o que que era? Fusível galera Um simples fusível causou esse problema todinho E um fusível de 5 Se a gente não enganar, esse aqui é o fusível do imobilizador Que ele isola Dá um contato E não pega O carro não pega Isola o painel Não tem o pós-chave dele Certo galera? Então vou mostrar pra vocês agora qual que era o fusível O que que ocasionou aqui E vou mostrar pra ele funcionando Beleza? Só um momentinho que eu vou colocar aqui pra vocês Aqui galerinha O fusível era esse Olha o tamanzinho do danado E vou colocar ele aqui Mostrar pra vocês onde ele vai aqui Ele vai aqui galera Escutou o painel funcionar já? E o milagre está feito Aí galerinha Funcionou normalmente Agora eu vou resetar a chave aqui E pronto Tá vendo? Funcionou E agora o carro vai funcionar perfeitamente Galerinha Se liga aí Aí ó Carro funcionando Defeito Defeito resumido Valeu galerinha Se liga aí nas dicas E vai no canal E se inscreva Dá seu like lá pra nós Valeu? Nos ajude aí Falou Obrigado Viu? Tchau Tchau